O doutor Rafael Ferris, palavra. Bom dia a todos, presidente. Parabenizo pela condição. Acho que nós tivemos um bom plenário em ambos os dias. Inicialmente é importante nós destacarmos que apesar de nós estarmos fazendo o melhor aqui hoje, esse processo eleitoral, a decisão para os mandatos do Conselho Federal, desde a Constituição do Sistema Clube de Crefito, ele não é democrático. Não é democrático porque ele não coloca fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para decidir sobre o seu futuro, para decidir sobre os seus representantes no Conselho Federal. E essa exclusão dos mais de 400 mil fisioterapeutas e terapeuta ocupacionais brasileiros criam as confusões e criam as interpretações equivocadas do conflito que normalmente não conseguem dialogar com a sua base. Porque não conversa com a sua base para criar os seus trabalhos, para criar o futuro dos processos e seus projetos. Então, nós precisamos discutir direta já, nós precisamos discutir a inclusão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no processo eleitoral do Conselho Federal. Não é possível que nós estejamos em 2024 e a gente está reproduzindo um sistema eleitoral que foi feito numa época que o Brasil estava em regime de exceção. Mas, para dar segurança jurídica aos nossos atos, entendendo, e me dirijo ao doutor Sandro Val, que nós vamos trabalhar junto, porque nós trabalhamos junto com a atual gestão do conflito e nós vamos trabalhar junto com a gestão que vem e que a gente vai cobrar e que a gente vai trazer o profissional fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional para estar dentro do conflito, para estar dentro dos conselhos regionais e vamos trabalhar os conselhos regionais com o Crefitos Irmãos junto com a chapa que foi habilitada, que é a única chapa, que hoje nós fizemos uma reunião plenária e reformulamos a nossa decisão que seria de abstenção em protesto ao modelo eleitoral e nós decidimos, por segurança jurídica, votar na chapa 2, acolher a chapa 2 como decisão do Crefito 3. Obrigado.